Salve galera do canal do Sabão, estamos aqui mais uma vez com o desafio do travessão. Já peço aqui para você se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e se ligar nesse vídeo porque está muito top o desafio de hoje. Então confere aí rapidinho, deixa o like, se inscreva no canal e vamos, estamos juntos galera, bora para o desafio. Olha que desafio nosso, vamos lá. Não, 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 não. Segundo chute agora, hein. Bora lá, soltor de tempo. Oh oh. Quase, mano. Quase. Olha lá Ju, quarto chute. Quarto chute, vamos ver. Acertou. Não, 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 não. Olha lá Ju, quinto e último chute da rodada, hein. Vamos lá, e agora, hein. Já passa perto. Vai, Fábio, agora é sua vez, hein. Vamos, deixa o ganho, mais uma rodada. Hora de meter o chute, ó. Mais uma rodada. Acertou? Ah, acertou na trave. Ah, olha. E de primeiro, hein. Ui, rapaz. Esse foi cagado de verdade, hein. Eita, Fábio, essa camisa 8 está fazendo história, hein. É. Rapaz. No último vídeo, a camisa 8 já ajudou a fazer 50 pontos. E agora, na rodada de agora, acerta a trave lá, ó. É. Você vê que o chute foi horrível, viu. Você já saiu andando para pegar a bola e agora acertou a trave. Foi um chute qualquer e ainda acertou lá, menino. Mas o chute estava vendo. Rapaz do céu. Acertou. Ah. 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 meu Deus estou falando para vocês que a camisa 8 está insano agora a camisa 8 vai ser só desse corpo só foi você inventar de vir com essa camisa 8 está dando história aqui poxa vida mentira poxa vida mentira 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 ah velho acertou rapaz estou até vendo agora eu fiquei agora eu fiquei preocupado mesmo camisa 8 está no terceiro chute ele acerta brincadeira camisa 8 camisa 8 do cacá olha gente quer ver não 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 por pouco galera ele acertar esse chute que pressão que pressão que ele colocou aqui agora é velho complicou a situação rapaz ficou difícil agora olha lá olha lá velho olha lá velho olha lá velho olha lá velho olha lá que coisa rapaz vou dizer uma coisa para vocês Fábio 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 camisa 8 está insano poxa vida 35 galera inacreditável nossa que rodada insano insano você é louco agora agora você lascou tudo quer ver quer ver ó ó Ju vai lá eu estou com medo dessa camisa 8 aí de acabar com o meu desafio e eu ir embora sem fazer ponto vamos trocar de camisa vai que é inverno de sorte anda logo que eu estou cansado vou ficar com a minha membro tudo certo e vamos para o desafio sem tempo para perder vai vai lá Ju deixa eu respirar aqui tá vamos lá vai pode chute agora já está 2 de 15 quinto e último chute não tem mais chance mas lá faz seu seu gol de honra faz seu de honra será que eu invito a segunda a rodada passada só fazer 50 pontos de novo aperta olha está bem perto se bem que quer ver ó quase galera quase vai sem brincar hein ai está doido cara passou bem perto do V ó meu Deus rapaz deu para cansar mesmo errou que pena agora está com azar que pena não acertou vai bater a foto olha lá ih falta agora quer ver não foi ponto vai para a mão para sobrança mais uma falta agora quer ver olha lá é ponto caprichou caprichou mais dez pontos agora olá amigos aqui agora o papo falando comecei do vídeo com o Josué e no final sou eu eu sou o grande vencedor da rodada fez 45 pontos é o vencedor insano da rodada essa camisa 8 aqui ó deu sorte essa camisa 8 estava show hoje show de bola e eu estava com muita sorte quem assistiu o primeiro chute já viu que eu estava com sorte é verdade pensa no acerto cagado eu acho que se não fosse essa camisa não ia dar sorte lá não no chute da trave ali valeu a pena assistir o final foi bem legal pena que o Josué não teve nenhum acerto mas foi um desafio bem legal bem emocionante bem engraçado bem divertido e o nosso vídeo é sinceramente feito com carinho e são simples mesmo faz um vídeo para alegrar vocês da nossa forma sem ter segunda cara no vídeo tudo que nós agimos aqui nós agimos pessoalmente em Ita Real então deixe seu like clica no sininho e compartilhe com os amigos e até a próxima valeu pessoal até mais tchau tchau